Bom demais, tudo bem bom? Tudo bem, como é que está meu irmão? Bom demais. Rádio Jaraguá, TV está com vindo, acompanhando também essa caminhada. Nesse momento aí, você falou aqui no mundo. E a máquina está aí atrás, né? Está. Está aí, o triciclo daicristo, o motor Atex, lançando 2.0. Dá para se divertir um pouco. Agora a gente vê o seu colete aí, está com um bocado de batente aí. O que representa tudo isso aí, bacana? Esses aqui são alguns lugares que a gente anda e troca bóton. Então aqui, cada bóton desse é um motoclube que tem alguma unidade diferente da bótona. Tem rebranço, tem futebol, tem laço passável, direitos, tem fitaço e até rebranço. Não tem futebol, não tem futebol, não tem futebol, não tem futebol, não tem futebol. Não tem futebol, não tem futebol, não tem futebol, não tem futebol. O motociclismo patrocina isso para a gente. Nós temos um motoclube de índios do asfalto, ao qual eu pertenço. Nós fazemos várias ações sociais com abrigo dos velhos, com crianças carentes, com comunidades carentes. Então assim, a gente está sempre na ativa e o motociclismo é isso. É uma ação social, além da diversão na estrada. Ok, dá um tiro aqui para mostrar a sua máquina aqui, violenta. Olha só, você que está acompanhando aí nesse momento. Lá. Meu bacana, só para a gente fechar aqui, João Batista está lá no estúdio nesse momento, você vem, já convido. João, é meu brother do coração aí, que lutou muito junto, lembra? Conheço ele. Eu tinha táxi, te levava para lá. Está abrindo aí. Um abraço mesmo, tu mora aqui, cara. Valeu. Valeu.